Pronto Prisma, to transmitindo Vai Prisma vai Vai Prisma vai Meu deus do céu PUMBA CARALHO O DRAGÃO PORRA CARALHO nem fudele o viado Ele vai babar demais agora Ele vai babar demais agora Caralho velho Nossa mano Zerou o jogo Caralho viado Acabou chinês, acabou, acabou, acabou Ah, deviam, né, porra Caralho, velho Caralho, você tomou nessa porra aí Nossa, molecada Mano, clipe e manda na live do Jihô, velho Jihô vai ficar muito triste, velho Nossa, mano Abra essa porra aí, bota no... Caralho, vi... Gold para caixar a conta, comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui, reidoscoins.com.br